Sou filho de fazendeiro E levo a vida folgada Tenho carro importado E muitos bois na invernada Gosto de mulher bonita E de cerveja gelada Dançando o chamamé Vou até de madrugada Quando chega o fim do baile Numa ressaca danada Eu tomo meu tereré Junto com a companheirada Vou de volta pra fazenda Minha querência adorada No peito levo a saudade O perfume da mulher amada Coloco a calça de couro Minha espora prateada Minha fivela de ouro E meu chapéu de aba larga Ensino meu quarto de milha Dou uma volta na invernada É o dever de um fazendeiro Cuidar bem da sua boiada Sou fazendeiro mesmo Meu pai tem muito dinheiro E todos os fins de semana Encontro com meus companheiros É sexta, sábado e domingo Assim vai o mês inteiro Essa é a vida que leva Um filho de fazendeiro Minha sureite de esperando Se inscreva Transcrição Inscreva-se Inscreva-se Cor crise Wel Chaos